Fala galera, aqui é o Fala Bajama e o vídeo de hoje eu tô aqui pra apresentar a vocês a mais um vídeo Eu andando aqui nesse carro, a gente tô no parque da cidade Eu já gravei um vídeo lá no... eu já gravei um vídeo aqui, no parque da cidade Então a gente tá andando de moto, tem um bom parquinho, a gente aproveita pra fazerão E a gente tá indo pra Tia Cristina, tamo lá Então a gente tá gravando vídeo e ali ficou os parquinhos A gente tá andando e o lago, olha, eles tão lá Cuidado pra não jogar o fio Então a gente tá aqui Daqui a pouco a gente volta Sim!